Nos últimos meses, a gente teve o lançamento da nova plataforma de streaming do Google, o Google Stadia. E ele teve o lançamento no final de novembro, dia 19, para ser exato, e faz pouco tempo, né? Só que assim, o lançamento dela foi um desastre total, né? A gente até cobriu para vocês aqui com vários vídeos, inclusive tem um vídeo muito bom que mostra o Google Stadia é a maior piada do mundo gamer, onde a gente mostra para vocês todas as promessas que o Google fez nos seus anúncios, e aí chegou três dias antes do lançamento, o Google simplesmente falou, não, não vai ter nada disso no lançamento, a gente vai lançar isso só em 2020, só daqui a alguns meses, e a gente fica aqui com essas falsas promessas do Google, né? Depois, quando lançou também, a gente percebeu que os jogos não estavam rodando decentemente, tipo, os jogos que eram para rodar em 4K estavam rodando tipo 1080p, então o cara que pagou pela assinatura, né? Porque o Google Stadia tem uma assinatura pró, onde o cara paga para poder jogar com a melhor qualidade, 4K e tal, e os jogos não estavam rodando. Então, é um fracasso total, é uma piada pronta, e parece que agora, com essa notícia de hoje, a gente percebe que o que era ruim está começando a ficar pior, porque a galera está começando a abandonar os jogos no Google Stadia. Eu estou aqui com uma matéria da Forbes, do Paul Tassi, esse jornalista escreve muito bem aí umas matérias bem interessantes sobre games, e ele postou que a player base do Google Stadia em Destiny 2 caiu mais da metade desde o seu lançamento. Então, galera, aqui quem fala com vocês é o White, e hoje a gente vai falar sobre esses números, e a gente vai debater um pouco mais sobre o Google Stadia e sobre esse fracasso que está sendo o lançamento aí da nova plataforma de streaming do Google, beleza? Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá, galera. O Google Stadia aí, a gente já sabe que as empresas estão levando isso como uma nova tecnologia para o futuro, que esse vai ser a nova forma de jogar videogame daqui a uns anos, que não vai mais precisar você ter um hardware, que você vai jogar tudo na nuvem, né? O sistema do Google Stadia, basicamente, você vai lá, clica no jogo, você tem um Chrome, por exemplo, você entra no Chrome, você clica no jogo, ele vai abrir, não vai ter nenhum tipo de atualização, não vai ter nada, você simplesmente só vai lá e joga, você só precisa ter uma internet decente para isso, é assim que funciona. Só que isso tudo está ficando na promessa, né, galera? Porque o Google Stadia está cada vez fracassando mais, os números dizem isso, e a gente começa a acreditar que esse serviço só vai ser bom daqui a alguns belos anos aí, talvez uns 10 anos, até porque no Brasil, por exemplo, a gente não tem nem internet suficiente, eu acho, para poder jogar o Google Stadia com um certo, com uma certa estabilidade, né? A galera da gringa fala que tem problema de conexão, que tem problema de atraso, imagina, por exemplo, aqui no Brasil, né? E essa matéria de hoje, né, galera, a gente percebe aí mais um problema do Google Stadia, que é o quê? A galera abandonando os jogos, desistindo de jogar no Google Stadia. A matéria começa dizendo o seguinte, ó. É difícil saber quantas pessoas estão jogando no Stadia a qualquer momento, talvez o Google não divulga esses dados ainda, né? Mas tem uma métrica que a gente pode usar aqui para medir o interesse das pessoas, pelo menos as estatísticas de Destiny 2 do Stadia. Se você acompanhar aí a player base do jogo, o interesse na versão de Google Stadia de Destiny parece estar diminuindo. Embora sim, a gente está aí se afastando do lançamento da expansão Shadowkeep, né? Acabou aí a nova DLC do jogo, e a gente está entrando aí num tempo onde o Destiny está sem atualização, mas está tendo uma diminuição muito grande no Stadia, o que não está acontecendo nas outras plataformas que o Destiny também está, né? Aqui, ó, por exemplo, ele posta os dados da player base de Destiny em várias plataformas do dia 26 de novembro de 2019. Foi uma semana depois que saiu o lançamento do Stadia. Olha só, no PC tinha 494 mil pessoas jogando, no PlayStation 4 454 mil pessoas, no Xbox 331 mil pessoas, e no Stadia 19.400 pessoas. Você já percebe aí uma grande diferença na player base de cada plataforma. Óbvio que no Xbox, no PlayStation e no PC teria mais. O Stadia tinha acabado de ter uma semana de lançamento, tá? E vale citar aqui, que uma semana depois do lançamento do Stadia, muita gente ainda estava com problema, porque no lançamento do Stadia, a galera que comprou a versão Pro, a versão lá de fundador, não estava recebendo os códigos, estava dando problema lá no e-mail do Google, que a galera não estava recebendo. Agora a gente tem os dados da player base de alguns dias atrás, depois de um mês de lançamento. E olha só como ficou. No PC, 437 mil pessoas. No PlayStation 4, 435 mil pessoas. No Xbox, 313 mil pessoas. E no Stadia, 8.020 pessoas. Então a gente percebe que, teve uma diminuição em todas as plataformas, mas foi uma diminuição extremamente pequena. Poucos por cento. E aí você vê no Stadia, caiu quase 60% de pessoas. Desistiram do jogo, saíram do jogo. Então a gente está nesse tempo onde não tem a expansão, mas no Stadia teve uma diminuição brutal da galera jogando. Na matéria ele fala que, para ser exato, a player base do Stadia caiu 58,7% exatamente. Mano, é muita gente. E aí, aqui na matéria ele fala alguns motivos para isso. Primeiro você tem alguém como eu, que pode apreciar como o Destiny no Stadia pode ser útil em certas situações, como por exemplo, ir para uma casa de férias. E no entanto, quando estou de volta para o meu escritório aqui no trabalho, simplesmente não há razão para eu escolher o Stadia. É drasticamente mais fácil encontrar grupos para, por exemplo, fazer raids em outras plataformas mais ativas. Por exemplo, tente encontrar uma equipe para fazer uma raid, uma missão exata que você precisa fazer no jogo. Sendo que no Stadia, no momento, apenas 400 pessoas no total fizeram raids, nesse um mês de lançamento. A gente até tem uma foto aqui mostrando, tipo, o que a galera estava fazendo no jogo. E dá para perceber que apenas 412 pessoas fizeram raids no Destiny no Google Stadia. Então, assim, é uma das coisas principais do jogo, é você fazer raids com pessoas. Então, tipo, você só tem 400 pessoas para achar grupo. É isso, o matchmake deve estar, tipo, extremamente quebrado lá, por causa das poucas pessoas. Você deve ficar muito tempo procurando. E óbvio que é mais conveniente você fazer, jogar e tal, num Xbox, num Playstation, num PC, que tem uma base aí de 300 mil pessoas, né? Outro motivo que ele dá aqui é o seguinte, ó. Um segundo grupo são os novos jogadores do Stadia que tentaram o Destiny 2. Como eu disse, Destiny 2 está sendo disponibilizado de graça para quem é assinante Pro. Então, o cara que assina o Stadia, a primeira coisa que ele vai fazer é baixar o Destiny para testar lá o jogo, certo? Outra estatística que você pode acompanhar é que as pessoas jogam em uma plataforma e praticamente desde o lançamento o número desproporcional de jogadores de Stadia está no modo patrulha, também conhecido como ficar no mapa sem fazer nada, sem fazer missão nenhuma. Então sim, galera, também pode ser esse motivo, né? Do cara entrar no game, testar porque está de graça e aí vê que, ah, na moral, o Destiny não é pra mim, eu não gostei desse jogo. Aí, sei lá, ficou lá no mapa andando um pouco sem fazer nada, não entendeu muito bem como funciona o jogo também, pode ser que tenha acontecido, e simplesmente desistiu da gameplay e abandonou. E um terceiro motivo que ele dá aqui é o seguinte, que o Stadia em geral não é tão popular e está perdendo popularidade ao longo do tempo, pelo menos em alguns títulos. Para Destiny, esse é um grande problema, pois o jogo, ele não pode existir sem uma player base grande o suficiente para preencher as suas missões, o seu betmake, né? E é exatamente, né? O Stadia, como eu disse para vocês, lançou totalmente quebrado, lançou cheio de promessa que eles não cumpriram. Os jogos, o Destiny, por exemplo, era para rodar em 4K e não está rodando. O Google Stadia prometeu, todos os jogos do Stadia vão rodar 4K 60. O Dash está rodando tipo 1080p. No Stadia Pro, no cara que está pagando uma assinatura para jogar 4K, porque a assinatura é exatamente para você jogar 4K. O Stadia Grátis, você não pode jogar 4K. Então assim, a player base pode estar tipo abandonando não só o Destiny como também o Stadia, entendeu? Tipo, ah mano, eu assinei isso aqui, não tem porque eu continuar jogando no Stadia sendo que eu tenho uma outra plataforma que é melhor, sabe? Eu, por exemplo, se eu tivesse acesso ao Stadia, talvez eu testaria porque eu sou um criador de conteúdo e eu quisesse ver como funciona, trazer uma review e tals. Mas eu, em sã consciência, se eu não fosse criador de conteúdo, eu nunca compraria o Stadia para dizer, ó, esta é a minha plataforma principal agora, eu vou jogar só nela. Não, velho, tem lag, tem problema de conexão, eu vou precisar de muita internet para rodar isso, sabe? Eu vou ter que ter uma internet constante, não pode cair, senão você não joga mais. Prefiro muito mais ter o meu hardware aqui, o meu Playstation, o meu Xbox, o meu PC, onde eu simplesmente sento e mesmo que eu não tenha internet, eu posso jogar jogos offline, por exemplo. Então assim, é muito mais conveniente. E além do mais, o Stadia era para rodar melhor que nos consoles. E os consoles estão rodando melhor do que no Stadia. Se você pegar os consoles Pro, Playstation 4 Pro e o Xbox One X, você vai rodar melhor do que no Stadia. E isso, num hardware. Você, óbvio, vai ter que pagar um pouco mais ali pelo hardware, mas, cara, você tem ali pelo menos a certeza que você vai jogar o game, tá ligado? Aqui não é certeza que você não vai ter problemas. E sem contar que, a galera achou que o Stadia ia ser um Netflix dos games, que você ia pagar uma assinatura e você ia ter ali um catálogo de jogos totalmente grátis, como se fosse um Game Pass. Só que não. O Stadia, você vai ter que comprar os jogos. Quem tiver assinatura Pro, quem assinar lá, vai ter alguns jogos grátis, como por exemplo, Destiny e tals, mas não é um catálogo de 100, 200 jogos, como é um Game Pass, velho. A gente achou que fosse assim. Você vai ter que pagar pelo jogo e o incrível é que o Stadia cobra o mesmo preço. É tipo, 60 dólares num jogo, né? Então assim, é complicadíssimo isso. Outra coisa que o Stadia não tem é lançamentos. Os caras só estão lançando jogo velho, jogo já antigo. E quero ver aí quando lançar jogos novos, os dados. Eu acredito que não vai ter uma grande diferença, porque a galera provavelmente vai escolher jogar no PC, no Playstation, no Xbox. Mas é isso, né? O Stadia aí chegando praticamente no fundo do poço. Eu não vejo isso crescendo agora a curto prazo. Se crescer, a plataforma de streaming vai ser daqui muitos anos, quando a galera aí tiver uma internet melhor. E vamos ver as próximas plataformas, né? Vamos ver a plataforma do Playstation, não sei se vocês vão fazer, mas provavelmente sim. Tem também o xCloud, vamos ver como é que vai funcionar pra ver se vai ser melhor que o Stadia, né? Eu não tô mais confiante com nada relacionado a streaming. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. O que você acha? Você acha que o Stadia chegou ao fundo do poço? Você acha que tem salvação? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando, se você gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de, um às sete da noite. Então se inscreva pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Beleza? Galera, então tô indo nessa. Valeu, fui.